Quando eu tinha uns 9 anos, ainda no primário, um professor propôs o seguinte problema. Dentro de uma garrafa cheia de um líquido nutritivo, cai um micróbio. O micróbio se alimenta, cresce e se divide em dois. Os dois se alimentam, crescem e, por sua vez, se dividem dando origem a quatro micróbios. Verificamos que o número de micróbios duplica de minuto em minuto. Sabemos que o primeiro micróbio caiu na garrafa à meia-noite e que a garrafa chegou a se encher pela metade de micróbios em quatro horas, ou seja, ela está pela metade às quatro horas da manhã. A que horas ela estará totalmente cheia? E todos nós, trouxas, caímos na armadilha e respondemos. Com muita paciência, o professor nos explicou que, se o número de micróbios duplicava a cada minuto, em apenas mais um minuto, a garrafa, que já estava pela metade, iria se encher completamente. A resposta correta, portanto, seria às quatro horas e um minuto. Nesse momento, senti a saudável sensação de ser um verdadeiro tonto. A sensação é essa que se repetia frequentemente ao longo de minha experiência. O episódio, porém, teria sido totalmente esquecido se, muitos anos mais tarde, eu não tivesse lido um artigo escrito por alguém que, com certeza, conhecia a história dos micróbios. Em resumo, a história começava com a garrafa pela metade e um micróbio político fazendo um discurso pela rede ameba. Minhas compatriotas e meus compatriotas. Já faz muito tempo, quatro longas horas, para ser exato, que nosso ancestral comum chegou nessa garrafa deserta e, com corajoso espírito pioneiro, a colonizou. Nossa Itirpe, orgulhosamente, cresceu, apesar dos gritos dos estúpidos ambientalistas que ficam bradando contra o que eles denominam crescimento desordenado e dilapidação dos recursos naturais. Será que eles não enxergam que, no decorrer de toda a nossa história, só consumimos a metade do espaço e dos recursos disponíveis? Toda outra metade está virgem e intocada para as gerações seguintes, Além disso, para calar esses pessimistas, quero dar uma excelente notícia em primeiro o pseudótipodo. Nossa agência espacial enviou algumas sondas para exploração no espaço extra-garrafal e descobriu nas vizinhanças seis garrafas idênticas à nossa, completamente desertas e cheias de líquido nutritivo, para os quais já transferimos alguns corajosos colonos. Portanto, se já consumimos o espaço e a comida de apenas meia garrafa em toda a existência de nossa nação, as gerações futuras irão dispor de muitas e muitas eras antes de começar a se preocupar, dando ouvidos a esses chatos dos ambientalistas. Se algum dia a nossa garrafa ficar cheia, transferiremos num instante as duas metades da população em duas garrafas virgens. E sob aplausos entusiásticos, nosso personagem desce do palanque sorrindo e acenando para a multidão e, três minutos depois, todos os micróbios de todas as garrafas começam a morrer de fome. Bonita história, você dirá. Mas o que isso tem a ver comigo? Pois é, meu caro e jovem leitora, você já deve ter ouvido algum professor de história dizendo que devemos estudar o passado para não cometermos os mesmos erros no presente. Acontece que há um erro que jamais foi cometido no passado e que, pela primeira vez na história da humanidade, está sendo cometido agora. E não foi por falta de aviso. Entre no Google e dê uma pesquisada sobre o tal de Malthus citado no começo desse capítulo. Há uns dois mil anos, alguém repetiu Crescei e multiplicai-vos. Acontece que, naquela época, toda a população mundial girava em torno de 100 milhões de seres humanos. Apenas 100 milhões. Tente, por favor, imaginar todos os nativos americanos, todos os africanos, europeus, asiáticos, aborígenes, australianos, polinésios, somados perfaziam um pouco mais do que a metade da população do Brasil, que, com toda certeza, não podemos dizer que esteja abarrotado. Se para cada ser humano daquela época houvesse uns 10 nos dias de hoje, supondo uma racional distribuição de renda, viveríamos todos com conforto, com eletricidade, água encanada, moradia, lazer, trabalho, alimentação. Não haveria fome, miséria, doença, guerras. O conselho multiplicai-vos, porém, foi levado a sério demais. E, em vez de multiplicar por 10, multiplicamos por 70. Pois é, meu caro e jovem leitor. O planeta Terra, nossa garrafa, que já está quase totalmente cheia, está se degradando aceleradamente. Poluição nos mares, buraco na camada de ozônio, guerras e terrorismo, aquecimento global devido ao efeito estufa, fome, epidemias, miséria generalizada. Apenas 4% da humanidade vive em razoável situação de conforto. E as coisas vão piorar. Duvida? Então, ouça a partir desse alerta, os discursos dos políticos, todos eles falam em crescimento. Agora, entre no Google e digite LEMINGUE. Leia o que vier e medite um pouco. Depois de meditar, entre no site da WWF e leia alguns relatórios muito esclarecedores. Todas as escolas, numa falta de originalidade, até benéfica, propõem trabalhos sobre o que é considerado o recurso mais escasso do século XXI, água potável. Na realidade, há tanta água potável no século XXI quanto havia no século XX. O que há é excesso de pessoas querendo beber. O bem verdadeiramente mais escasso do século XXI não é a água, é a inteligência. A humanidade está sendo imbecilizada cada vez mais. Os jornalistas que insistem em publicar pesquisas querendo mostrar que as crianças e os jovens de hoje são mais inteligentes que os dos passados apenas demonstram que é nos meios de comunicação que o processo de degradação intelectual está avançando mais rapidamente. Meu caro e jovem leitor, o tema deste livro não é a respeito das perfumarias como busca da felicidade, cidadania responsável ou realização profissional. Este livro não é um dos clássicos manuais de autoajuda, tão na moda atualmente. Este livro é um manual de sobrevivência. Se você ler este livro até o fim, tentando entender e utilizar os conceitos que nele estão apresentados, talvez não encontre o caminho correto para a sua vida profissional, porém uma coisa eu garanto, vai se tornar com o passar dos anos cada vez mais inteligente. Você irá entrar no mercado de trabalho em que cada vez mais gente, cada vez menos necessidade de mão de obra. No momento em que estou escrevendo essas linhas, de cada três desempregados no Brasil, um apenas é um desempregado de verdade, ou seja, alguém que tinha um emprego e o perdeu. Os outros dois jovens, com diploma universitário, que ainda não conseguiram nenhum trabalho porque há máquinas que o substituem com vantagens. Hoje um chip transponder, colado no parabrisa do automóvel, por exemplo, e que funciona 24 horas por dia e 365,25 dias por ano, tira o emprego de quatro jovens que poderiam se revezar numa cabine, hoje vazia, para dar o troco no pedágio. Nesse mundo maluco, que sua geração vai receber como herança, meu caro jovem e leitor, somente irão sobreviver com um mínimo de qualidade de vida os que conseguirem penetrar no mercado de trabalho. E o mercado de trabalho não quer mais diplomas e títulos. O mercado de trabalho quer inteligência, cultura e criatividade. O título deste capítulo é Por que estudar? Pois é, se for para estudar como todo mundo estuda, a resposta para a pergunta do título é Para nada. Insisto, por que estudar? Para nada. Eu sei que você está se perguntando, como é estudar com todo este mundo estuda? Fácil. Estudar para as provas, para tirar boas notas e passar de ano, passar de ano para tirar um diploma. Ao descobrir que o diploma não é suficiente para arrumar um emprego, conseguir mais diplomas. E, se possível, fazer também a onda da moda chamada MBA. E, no fim disso tudo, descobrir que, com certeza, não vai conseguir um bom emprego. Mas, por quê? Porque você usou todo o seu tempo e toda a sua energia na direção errada. Portanto, se alguém lhe der, caro jovem leitor, o clássico conselho Estude mais para vencer na vida, não dê ouvidos. Esse conselho é a maior furada. Estudo não é questão de quantidade, é questão de qualidade. Portanto, o conselho correto não é estude mais, mas estude melhor. Estudando melhor, você irá se tornar cada vez mais inteligente, mais criativo, mais culto. As boas notas e os diplomas serão uma consequência e não uma finalidade. Com isso, em vez de ser um enviador de centenas de currículos, em vez de bater inutilmente na porta das empresas com o seu suado MBA embaixo do braço, o mercado de trabalho é que vai correr atrás de você. Por quê? Porque você tem uma coisa preciosa e rara. Você tem inteligência. Mas como, então, desenvolver minha inteligência? Como estudar melhor? Simples. Comece a ler o próximo capítulo e aprenda a usar melhor o computador do mundo, o seu cérebro. E aí o seu cérebro. E aí o seu cérebro.